Já de volta com o Agora, o programa da sua comunidade ao vivo para a capital interior com o cuco que não gosta de parar de cucorear, não é isso? Gesiel, coloca de novo o cuco das comunidades. Esse é trabalhador, pense num cuco trabalhador. Quando o Gesiel toca ali no botão, o bicho dispara que é uma beleza. Para você que está nos acompanhando em Manaus, obrigado pela audiência, o interior em peso, também assiste ao programa agora. Lembrando que em Parintins nós somos o canal 22, em Tefé, canal 28 e Coari, canal 25. Aliás, ainda nesta edição você vai acompanhar informações direto de Coari, da prisão de um vereador acusado de estupro. Márcia Lasmar. A gente vai trazer informações amaral também agora, para você que está aí do outro lado, sobre a biometria. Falta um mês só para acabar o tempo para você fazer o seu cadastro biométrico. Aquele de registrar lá as impressões digitais no tribunal eleitoral. E a gente tem que dizer para você que você precisa correr, que quem não fizer esse cadastro não vota nas eleições deste ano, viu? Quem vai trazer outras informações para a gente é a nossa repórter Marquinhos e Pereira na tela. Pois é, Márcia, essa imagem que você está vendo aí é na entrada do Cate B, uma das centrais de atendimento ao eleitor, que fica aqui na André Araújo, na sede do TRE. Olha quanta gente! E muitas dessas pessoas chegaram bem cedo, só que quem deixou para janeiro vai ter problemas, porque a demanda é muito maior do que a de dezembro. Essas pessoas todas que estão aqui estão aguardando, Márcia. A maioria agendou, mas ainda tem gente que vem sem agendar e tem que ficar esperando. Olha, essa aqui, essa fila aqui é para entrar na outra central de atendimento. Eu vou tentar entrar para a gente ver como é que está lá dentro. Lá dentro está demais. Gente, deixa eu passar aqui, por favor, com licença. Olá, olá, bom dia, tudo bom? Então, Márcia, aqui é outra central de atendimento. Aqui é um pouco mais confortável, tem ar-condicionado e as pessoas que estavam lá dentro vão entrando aos poucos, cada uma com seu horário de agendamento, mas o TRE tem enfrentado um probleminha no sistema, que cai de vez em quando. Então, a direção pede para os eleitores terem paciência, quem deixou para janeiro. E vale ressaltar, Márcia, que não adianta a pessoa vir com os documentos incompletos. É preciso trazer um documento com identificação, com foto e o comprovante de residência atualizado. Eu volto com você. Olha aí, olha, a gente traz aí para você essas informações da Marquinhos Pereira, que está lá no Tribunal Regional Eleitoral, que são as centrais que também fazem atendimento aos eleitores. É importante dizer que quem deixou para a última hora vai passar um aperreio, porque tem aí pouco tempo para poder fazer esse cadastro biométrico e trazer aí as informações para você ficar aí antenado e poder votar agora nas eleições de 2016. É importante dizer que quem não vota, quem não votar, por que não fez o cadastramento, por que não ou não justificar, tem uma série de empecilhos. Não pode tirar passaporte, não pode ser aprovado aí em concurso público, não pode nada disso. Então, gente, é muito importante que você obedeça aí essas normas e, principalmente, que faça o seu cadastro biométrico, mesmo na correria, mesmo no aperreio aí, o mais rápido possível, viu? É importante obedecer esse prazo, viu? São 11 horas e 25 minutos, Amaral. Márcio, é importante lembrar ainda ao eleitor que ele precisa fazer o agendamento pela internet, no site da Justiça Eleitoral. É justiçaeleitoral.juiz.gov.br, que é esse o site que a gente tem que trazer aí daqui a pouco, né, Cristiano? No GC, que é o site do TRE, por onde você faz o agendamento, escolhe o local onde você tem que ir, se dirigir, porque esse agendamento é que vai dar também agilidade, para você não sair perdido, por aí vai direto, sem agendar, e aí não dá certo. Pois é, diretor Ivan Nascimento, já fez o seu, diretor Ivan Nascimento? Tem que fazer, eu também não fiz ainda, a gente precisa correr, aliás, a gente pode, inclusive, viu, diretor, agendar com o TRE para fazer uma entrada ao vivo, mostrando para o eleitor como é que funciona todo esse processo de lá. Eu já aproveito lá e faço o meu recadastramento biométrico ao vivo para o telespectador acompanhar, como a gente sempre faz aqui, quando o assunto é essas questões que dizem respeito ao eleitor. A gente sai do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, trazendo esse serviço importante ao telespectador, para falar sobre os simuladores, como um dos itens importantes no treinamento dos novos motoristas. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é o nosso repórter comunidade, Fred Rocha. Olá, Fred, bom dia para você, tudo bem, Fred? Pois é, Mano Augusto, muito bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o programa agora, na verdade, boa tarde, passamos do meio-dia, hoje nós viemos mostrar os simuladores de urnos e noturnos, para você que ainda não sabe muito bem o que é isso, são aquelas máquinas que simulam como se você estivesse dirigindo em via pública. Quer um exemplo? Olha só, a gente está aqui numa alta escola acompanhando os alunos fazendo as aulas, né, você observa aí. E só para você, foi um pedido dos DETRANS, Departamentos de Trânsito Estaduais, para que o CONTRAN determinasse isso. Portanto, desde o dia 31 de dezembro do ano passado, o Conselho Nacional de Trânsito divulgou aí uma resolução em que obriga as autoescolas a terem este simulador. Só que é o seguinte, agora os Departamentos Estaduais de Trânsito, DETRANS de cada estado, vai divulgar uma portaria, né, para poder a gente entender como que vai funcionar tudo isso. Quem vai explicar para a gente aqui é o Raimundo Macena. Muito bom dia para você. Vocês estão esperando só essa portaria, é isso? É, muito bom dia. Na realidade, acho que na segunda-feira a gente vai estar recebendo essa portaria, vai estar sendo homologada pelo Departamento Estadual de Trânsito, e a gente vai saber, realmente, de que forma a gente vai estar implantando e como vai estar implantando todo o sistema no Amazonas. Entendi. E vocês estão esperando, então, que venha essa portaria para saber até quantas horas os alunos vão fazer de aula, é isso? Isso. São, no total, oito horas de aula, a gente já teve uma prévia nessa portaria, são oito horas de aula, que vai fazer, acho que a partir do dia segunda-feira, não tem exatamente... A gente vai estar recebendo essa portaria, que vai estar dando um prazo para a implantação do sistema no Amazonas, tanto na capital, quanto nos municípios. Ok. Só para você, em casa, ficar atento, na verdade, são 11h27, estamos indo para 11h28 da manhã, portanto, eu errei um pouquinho o horário aí, mas nós estamos ao vivo aqui nesta outra escola, acompanhando, como eu disse aí, o trabalho dos alunos. Só para você também, que vai se submeter ao exame, que vai tirar a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, esse teste, por enquanto, ele não reprova. Na verdade, ele não tem, inclusive, nem esse objetivo. É apenas uma prévia para você que vai fazer o teste na rua, para você ir já apto para conseguir tirar a habilitação. É basicamente isso, né? Para quem já está... Mais um teste, o que eu vou fazer agora? Não reprova. Na realidade, essa é só a primeira fase das aulas práticas, né? Aqui ele pode cometer todos os erros possíveis e impossíveis no trânsito, e aqui, quando ele for para a prática, veicular, ele já vai sabendo, conhecendo o veículo, conhecendo como se comportar na direção. Vamos aqui, tentar saber aqui. Vem aqui, Franklin Moura, vamos perguntar aqui do pessoal. O Emerson, por exemplo, tem dois dias que ele está se submetendo ao exame, né? Para tirar a CNH. O senhor pode pegar aqui, Emerson? Emerson, o que você tem achado aí, por enquanto, dos testes? Foi um teste muito bacana, né? Para quem está começando agora, e estimular a gente a aprender cada vez mais, né? E eu, com o segundo dia de aula, estou bem apto a dirigir, né? Praticamente. Já está indo bem, né? Graças a Deus, estou indo bem que só aqui, ó. Olha, o Emerson já está desde cedo tentando aí, nas primeiras vezes ele cometeu algumas infrações, na última cometeu só duas infrações. Só para você entender, aqui em Manaus, já tem pelo menos 14, né? É, instrumentos desses aí, simuladores, diurnos e noturnos, e a expectativa é de que haja mais 28. E mais 33 também chegarão, mais que serão distribuídos nos municípios aqui do Estado. Daqui a pouco, Amaral, nós vamos voltar mais uma vez a falar ao vivo, onde nós vamos falar um pouco mais sobre o valor, porque vai ter esse reajuste aí, que vai variar de 20% a 30%, vamos saber quando que vai ser esse reajuste. E olha só, eu vou treinar um pouquinho, né? Vou participar também, até para eu dar a minha opinião para você aí em casa. Amaral Augusto, eu volto com você. O problema agora, também vê aí um candidato à primeira habilitação que passa pelo simulador. O simulador hoje faz parte de todo o preparatório para o motorista nas ruas, e tem essa função primordial, de que o motorista, o candidato à motorista, não cometa tantos erros no momento em que estiver à frente de um veículo, no exame de direção ou até na preparação nos exames de rua. Daqui a pouco, o Fred Rocha vai trazer outros detalhes para a gente. É importante lembrarmos ainda que este foi um investimento alto, feito pelas autoescolas aqui da capital. Como você observa, são vários equipamentos, um equipamento que não é barato. E daqui a pouco, o Fred fala também sobre este investimento que hoje está à disposição dos candidatos aí que passam a treinar nas autoescolas. Esse é o Raimundo Maceno, presidente da Associação de Autoescolas aqui do estado do Amazonas. E está aí a senhora se preparando ali no simulador. Por enquanto, tudo certo. Já já a gente volta a falar sobre isso, porque está chegando o Marcelo Asmar, quando o relógio conta aí para a gente 11h32. No relógio do Fred, já são meio-dia e 15h, porque o Fred é um homem à frente do seu tempo. Daqui a pouco, a gente fala com ele. Agora é a Marcinha que traz o recado para você. E agora, a previsão do tempo para a região norte com o oferecimento BIC. Os próximos dias vão começar quentes, mas assim que a chuva aparecer, a temperatura vai cair. Mas volta a esquentar de novo e a noite esfria. Tempo bom para uma congestão nasal. Se você sofre disso, BIC Vaporubi é ótimo para você. BIC Vaporubi, alívio da tosse, congestão nasal e dores musculares em 5 minutos. E é muito fácil. Massageia o peito para tosse, garganta contra a congestão nasal e costas para dores musculares. BIC Vaporubi te ajuda a se livrar da congestão nasal. E além dele, existe também o BIC Inalador. São fáceis de usar e muito eficientes. Ótima dica para quem é aqui do norte. Adultos e crianças acima de 2 anos podem usar BIC Vaporubi e BIC Inalador. Alívio rápido na congestão nasal e em 5 minutos para os sintomas da gripe no norte é BIC. BIC, a marca número 1 do mundo em gripes e resfriadas. E ainda falando aí de saúde, a gente vai falar com você agora sobre uma coluna de férias para pessoas com deficiência. E como é importante esse momento de diversão, descontração, para essas pessoas que já têm que se enfrentar todo dia e se vencer todo dia dentro das suas deficiências. É no quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. A rotina com o pequeno João de 6 anos não é fácil. Joelma descobriu que o filho é autista há 4 anos. Ele não começou a falar. Então, a partir daí, foi uma grande luta, né? Tanto para você aceitar, como para você correr atrás, para buscar alternativas, para procurar ajudar ele, se aperfeiçoar, desenvolver, no desenvolvimento dele mesmo. As atividades físicas praticadas na escola são parte do tratamento. Mas nas férias, ele costumava ficar em casa. Dessa vez, vai ser diferente. João vai participar de uma colônia de férias para pessoas com deficiência. Eles não vão ficar ansiosos em casa. Vão contribuir muito para eles não quebrarem a rotina, né? Que eles têm durante o ano todo. É a primeira vez que uma colônia de férias é feita exclusivamente para crianças com deficiência. São 90 crianças com deficiência física, auditiva ou visual, paralisia cerebral ou autismo. Nós teremos as nossas piscinas sendo utilizadas a partir de quarta-feira. Hoje, na abertura, nós teremos o grande aulão. Vocês veem que já tem aqui os pula-pulas para que as crianças comecem a gastar energia e depois cheguem em casa para ter um sono mais tranquilo e também fazer com que as famílias tenham um sono mais tranquilo. A aula inaugural foi com muita dança e alegria para os pequenos. No rosto do Tiago, de quatro anos, um sorriso estampado. Felicidade também para a mãe. Estou achando muito importante porque às vezes as crianças passam o dia todo dia em casa, eles se estressam. Então, eles vindo para uma atividade dessa, eles ficam relaxados, chegam em casa relaxados. O apoio da família é fundamental para o tratamento. Solange levou os sobrinhos autistas e a filha. Ele tem esses problemas, né, que é deficiência, que é o autismo. E ela não tem nenhuma deficiência, então ela gosta de interagir com eles. E é uma coisa muito boa, entendeu? Porque eu admiro dela porque ela apenas com 11 anos, né, e ela já vem para voluntariar com eles, para somar com eles. Eu aprendo alguma coisa com eles do que outras pessoas não entendem, né. Então, é muito divertido ficar aqui com eles, ficar dançando, brincando. A colônia de férias vai até o dia 29 de janeiro. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em cinco minutos. Muito bem, 11 horas 36 minutos na tela do Agora Informações e Destaque de Polícia que vem de Coari, no interior do Amazonas. Você de Coari nos assiste pelo canal 25, coloca a imagem do vereador preso, suspeito de estupro, acusado de estuprar uma menor de 12 anos, com a qual ele mantinha um relacionamento amoroso há pelo menos um ano. Segundo a polícia, o vereador Jusivaldo Rocivaldo, né, também conhecido como Passarão, o vereador Rocivaldo já era suspeito e já respondia também a um inquérito pelo mesmo crime na Delegacia Especializada de Polícia de Coari. Ele foi preso em flagrante, Marcelo Asmai, no momento em que os policiais chegaram ao local, encontraram o Rocivaldo Passarão junto com a menor de 12 anos neste carro. E a menor relatou à polícia que eles estavam simplesmente namorando. E não existe isso, e a responsabilidade é dele. É importante dizer que a família tem que estar presente ali, tem que cobrar onde é que a menor está, onde é que ela está andando, com quem que ela está andando. Sabe por que é tão proibido assim manter relacionamento com criança? Porque tira a infância, rouba a infância da criança. Então é importante que a família esteja presente e principalmente que seja responsabilizado o adulto. Ela não tem discernimento para entender o que significa um relacionamento, para entender as consequências de um relacionamento. Ela pode engravidar, ela pode ter filhos e aí a infância dela vai ser prejudicada e vai ser roubada. É importante a gente deixar isso aqui muito claro. Não vem com essa história de que eu tenho um relacionamento com ela um ano. É estupro e acabou. Sabe por que é estupro? Não é porque eu estou dizendo, não é porque a Amaral está dizendo. É porque a lei determina que é estupro. Espera a pessoa ficar maior de idade e namora quem você quiser maior de idade. 12 anos é uma criança e não tem que viver um relacionamento com um homem adulto porque ela tem que brincar, ela tem que estudar, ela tem que aproveitar a infância dela. É isso que ela tem que fazer, Amaral. Aparece uma maldição sobre a cidade de Coaria. É impressionante como tem um anjo que gosta de criança. Isso é terrível. Além de ser crime, isso é uma doença, é uma monstruosidade. E o Rocivaldo Coutinho dos Santos, vereador do PTN, está na unidade prisional de Coaria aguardando, portanto, determinações da justiça. Mais uma curiosidade para você ainda entender por que a gente fica falando a respeito desse tipo de crime. A diferença de idade entre os dois é só de 31 anos. A idade da Marcela João. 31 anos a diferença de idade entre os dois. É um verdadeiro absurdo com a imagem dele que está respondendo. Passarão responde agora a dois inquéritos por estupro. Foi preso em flagrante, está na unidade prisional de Coaria. Não representa o povo de Coaria, na minha opinião. É com a imagem dele que a gente vai para um rápido intervalo agradecendo a audiência de Coaria. Obrigado a você, Coariense, pela audiência de todos os dias. Esse é o Agora, o programa da comunidade que volta já já. Legenda Adriana Zanotto